Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim biólogo Guilherme Maqueira aqui canal alerta do tempo muito grato pela presença participação e pela sua inscrição é mais uma previsão acertada né muito frio né muito frio mesmo é até aqui no Rio de Janeiro já recebi notícias também os meus amigos lá do sul de Minas é mas vai ter um reforço zinho desse frio aí tá é inclusive eu tô só esperando carregar aqui a nossa querida oscilação Antártica né porque ela atingiu aquele pico é negativo é batendo no abaixo do menos 4 indo mais ou menos no menos 5 ali sendo que a gente vai ter um uma ajudinha tá e vocês vão ver entender o porquê dessa ajuda né agora se encarregou aí ó então vocês podem notar aqui que a oscilação Antártica o modo anular sul e ele caiu aqui ó né o início do mês né ele dá uma leve subida e depois aqui quase cai de novo né é mas enfim o que que vai propiciar ainda mais frio vai ser a índice mais ou menos tem influência dessa intensa massa de ar polar mas nós vamos ter também isso daqui ó né Olha só frio extremo continua né é nós temos uma nova massa de ar polar que garante o tempo seco e frio, você gira ali, desce muito, sobe e depois dá uma descidinha de novo. Então, é como se fosse um reforço. A partir de quando, professor? A partir de hoje. Não sei se você está assistindo esse vídeo no dia 11 do 8, domingão, mas o tempo firme predomina, nós temos um sistema de alta pressão, praticamente quase todo o país. O norte do país, chance de pancadas de chuva, mas essa nova massa de ar polar garante tempo seco, muito frio, com ventos de quadrante sul e esses ventos de quadrante sul vão chegar, sabe até onde? Isso mesmo, até o norte do país. E quando a gente vê a imagem também de satélite, deixa eu abrir aqui a imagem para vocês aqui. O que a gente observa aí? A gente observa justamente a frente fria atuando, já ali encostando, como eu falei, no sul da Bahia, contribuindo para o tempo nublado também no Espírito Santo e Minas Gerais, tá? Mas, o que que nós temos? A gente tem um ar polar que vai ser reforçado por um novo ciclone extratropical. Isso mesmo, tá? Ciclone, alta pressão, então, combinação perfeita para impulsionar esse frio e justamente também derrubar a sensação térmica. Se a gente tem uma intensa massa de ar polar, qualquer brisa que dê ali, qualquer vento vai justamente ocasionar isso. Inclusive, São Paulo, né, registrou a menor mínima desde 2011, tá? Desde 2011, perdão. Sete graus, tá? Campo de Jordão, tudo que foi falado aqui se concretizou, tá? É bom frisar isso também. Mas, a gente tem chance de geada reforçada, que olha só, o agronegócio também sendo muito prejudicado, trigo, podemos ter uma alta do trigo, podemos ter mais alta no café aí, porque a região de Varginha, Três Corações, Carmo de Minas, as grandes regiões do café, nas cafeiras, foram assoladas por geadas muito severas, né? Isso acabou com as plantações, né? Esse frio, ele se espalha por várias regiões do país, várias regiões, esse vento de quadrante sul, ele vai pegar até o norte do país, tá certo? Inclusive, São Paulo, o sudeste, até quarta-feira, entre terça e quarta, a gente pode ter mínimas tempestades extremamente severas aí, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o sudeste, parte do centro-oeste, pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá certo? Professor, tem previsão aí, de quando isso melhora? As temperaturas depois, de quarta, quinta-feira, começam a dar uma subidinha, tá? É, mas ainda sem indicativo de mudanças na oscilação antártica. Vocês podem ver que a oscilação antártica continua, vamos lá, vamos abrir aqui, ela continua no negativo, né? É, assim, ah, o senhor falou que essa podia, podia, né? Podia ser a última onda de frio do inverno. Será que isso pode se concretizar? Não se sabe, isso é uma variação, né? É, um, tem uma variação muito grande nesse índice, é, diária, muito alta, que é a variabilidade disso, tá? Mas os indicativos, o prognóstico, que é diferente de previsão do tempo, indica que tudo leva a crer que seja realmente a última onda de frio, tá? Mas vamos aqui acompanhando juntinhos, eu e você aí do outro lado, tá? Então a gente pode ver aqui, né? É, olha só, isso aqui são precipitações, tá? Essas manchas azuis aqui, azuladas, perdão, é, indicam precipitações também aqui no norte do país, né? Vocês podem ver que tem muita umidade adentrando, né? E aqui justamente a atuação da frente fria, é, isso branco aqui, né? A massa de ar polar, que fica mais evidenciada nessa outra imagem na sua tela aqui em azul, né? É, é, parte aqui do interior do nordeste do país ainda muito, assim, fazendo calorzinho, né? Mas vai derrubar as temperaturas aqui, vamos lá, carregar novamente. Até quarta-feira, preparem ainda os casacos aí com grande amplitude térmica, grande variação realmente, porque hoje, aqui a parte da tarde de janeiro, tava um sol bacana, tava um sol gostosinho, mas agora são 17 horas e 24 minutos, é, nesse boletim que eu tô gravando aqui, dia 11 de agosto, tá frio, tá esfriando bem aqui, é, na capital, inclusive resende, eu recebi informações, né? Extremamente frio aqui no, 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 no Rio de Janeiro, realmente foi uma massa de ar polar, um evento bem, bem severo mesmo, mesmo essa onda de frio aqui no nosso país, tá certo? Vai atrapalhar aí, é, vai não, já está atrapalhando grande parte do, do agronegócio e vai afetar o nosso bolsito, né? Ah, mas é isso, né? Vai afetar um pouco o nosso bolso aí, você que gosta do, de tomar aquele cafezinho, vai subir um pouco mais. Mas, vou comer aquele bolo, né? O trigo, é, aí eu não sei o que vão fazer aí, é, não entrando na, muito na, na geopolítica, tem a, pode ter a parte de, 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 de importação e, e, etc. Mas, enfim, você que gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, intervizar a colaboração, ajuda o canal, já tá aqui na, na, na descrição a chave, também tá passando aqui no IGC, é, tivemos, né, antes de terminar, precipitação invernal, é, tudo que foi falado aqui, é, aconteceu, né? Eu já vim falando isso, ó, né, desde os prognósticos até a previsão do tempo, é isso que eu digo, a confiança aqui, é, depositada ao canal, justamente, é, o compromisso com a verdade, com a veracidade, né, compromisso que tem, é, com você aí, do outro lado. Um forte abraço, fique na paz, muito obrigado pela presença e pela participação.